Nossa bancada aqui hoje, Tássio Cruz, João Magalhães, Ezequiel Araújo. Vamos conferir o flagra do dia, que é o registro das lentes do nosso repórter fotográfico Jailson Soares. Flagra do dia, tudo pronto para o encontro do G20 na cidade de Teresina. João Magalhães, muita expectativa, a sociedade naturalmente quer saber qual será o resultado desse trabalho. Mas de já é importante dizer que é um debate global, é uma aliança global contra a fome, contra a pobreza, especialmente a pobreza extrema. É o combate à insegurança alimentar. Nós estamos falando de um olhar para pessoas que não têm certeza da próxima refeição. Ou seja, o mundo precisa realmente amadurecer as políticas necessárias e colocar em prática ações que venham a garantir a subsistência dessas pessoas, João Magalhães. São dezenas de países reunidos aqui em Teresina, mais de 180 autoridades que integram as comitivas de diversos países que vão se reunir aqui em Teresina em discussões temáticas com esse objetivo de integrar uma aliança contra a fome. Vou lembrar que o Brasil preside neste ano o G20 e puxou esse tema do combate à fome. É uma bandeira ligada naturalmente à imagem do presidente Lula em todo o mundo. Tudo isso favorece esse discurso da luta pela implementação de um projeto para que se combata a fome no mundo. Muito se fala da necessidade de incentivar a produção de alimentos, discutir a distribuição, discutir subsídios, enfim, como a população mais carente pode ter acesso, pode ter a certeza de que vai fazer as três refeições durante o dia. Então, vai ser um momento oportuno para que aqui em Teresina, autoridades representando todos os países, principalmente os países com maior influência no cenário, na política internacional, apresentem propostas, apresentem projetos e, claro, se esforcem para a construção desse discurso, para a construção dessa prática e execute ações no sentido de combater a fome em todo o mundo. É bom lembrar que a discussão vem para a Teresina, puxada principalmente por conta do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que naturalmente, na hora que observou a oportunidade, que esse assunto ia ser discutido em todo o país, se esforçou para trazer um evento como esse para a Teresina, que é importante, gera um impacto muito grande na economia do município, a gente está falando de rede hoteleira, restaurantes, enfim, a própria questão da segurança. É claro que também, durante o evento, a própria dinâmica da cidade deve mudar um pouco, porque são comitivos internacionais que vão precisar de uma segurança. Então, é, de certa forma, algo com o qual nós, piauienses, ainda não estamos acostumados, porque trata-se, de fato, de uma grande reunião que vai contar com a presença de autoridades de todo o mundo. Exatamente, toda uma diplomacia envolvida, um cerimonial preparado para receber autoridades de todos esses países, grupos técnicos com discussões específicas. Realmente, Tássio Cruz, Teresina, entra para a história de 20 a 24 de maio. A gente teve, né, uma reunião com representantes de imprensa, né, do G20 e do Ministério do Desenvolvimento Social, um momento importante onde nós vamos ter, lado a lado, países buscando alternativa para esse problema que é gravíssimo em todo o mundo, né? Se no Brasil, se no Piauí a gente conseguiu encaminhar uma alternativa, uma solução para esse problema da fome, principalmente no continente africano e em outros continentes, a crise ainda é muito grave. E vamos acompanhar o que vai ser dito, o que vai ser tratado. E este documento que será finalizado aqui, levado para o Rio de Janeiro, ou seja, aqui em Teresina, se começa a escrever o próximo passo ou os próximos anos de combate à fome no mundo. Então, eu acho importante que a gente esteja atento, que o amigo de casa também esteja atento, e vamos acompanhar de perto para saber o que essas nações apresentarão, as propostas que serão discutidas para combater a fome no mundo. Está aqui a participação dos colegas e do Ezequiel para comentar o seguinte, não existe, não existe essa pretensão de se criar um fundo para o combate à fome. Essa informação, infelizmente, foi disseminada de maneira equivocada, e já nos pediram, nessa reunião que o Tasso mencionou com a imprensa, que a gente esclarecesse essa situação. O G20 é um ambiente de debate. Nenhuma autoridade anunciou criação de fundo internacional ou nacional, seja lá o que for, para combater a fome. Ainda não está sendo tratado nenhum tipo de destinação de recursos ou aplicação de verbas nesse sentido, Ezequiel. Exatamente, Elias. Até porque o objetivo aqui é debater as iniciativas contra a insegurança alimentar e a miséria que lograram êxito em várias localidades do Brasil e do mundo, e que possam ter esse êxito também em locais do mundo onde há essa insegurança alimentar, essa miséria, essa fome. Então, esse debate vai ser muito salutar por conta disso, Elias, porque são 54 países, 54 delegações que estarão aqui em Teresina debatendo isso, porque todos nós temos pensamentos sobre essa temática, mas aí nós precisamos colocar em voga isso, em pauta isso, essas atitudes, essas iniciativas que vão ser de benefício a toda a população. Então, tem exemplos de outras localidades do Brasil e do mundo, também tem o caso aqui do Piauí, e, claro, vai ser tudo fomentado aí em um documento único para que possa ser levado ao Rio de Janeiro durante a 19ª conferência da cúpula do G20 aqui no Brasil e, claro, possa ser implementado em todos os demais países do mundo que são assolados por essa questão que é muito salutar e, claro, deve ser sempre debatida para ter essas resolutividades mais pontuais o quanto antes. Muito bem, Ezequiel, obrigado. Vamos prosseguindo aqui com o Jornal Dia News, porque nós vamos falar agora da cidade de Parnaíba. Vamos ao litoral do estado do Piauí. De lá fala a deputada estadual Gracinha Monsanta, ela que vem defendendo o pré-candidato, o pré-candidato Francisco Emanuel, já chamado de o novo Francisco. Vamos ouvir o que diz a deputada Gracinha sobre esse nome já lançado como pré-candidato pelo seu grupo político lá em Parnaíba. A juventude, ela tem que entrar com conhecimento e a sabedoria dos mais velhos. Ela tem que fazer parte dos times e ela tem que ter a obrigação de continuar. E esse menino do Monsanta, ele sabe, trabalhou sete anos e não trabalhou sete anos com um político qualquer, não. Ele trabalhou de domingo a domingo com o maior professor e melhor que ele podia ter. Só aprendeu coisas boas. Ele é um grande exemplo, está acolhido e está acolhendo a população e eu não tenho nem dúvida. João Magalhães, a eleição em Parnaíba, segundo o maior colégio eleitoral do Estado, promete ser muito acirrada. Inclusive, é interessante a gente destacar que são três nomes que se demonstram competitivos na disputa pela Prefeitura de Parnaíba. Doutor Hélio é o candidato que tem o apoio do governador Rafael Fonteles, de toda a estrutura do governo do Estado no município. Zé Hamilton, ex-prefeito, suplente de senador, certamente um pré-candidato que também tem um apoio muito grande, ele desponta ali, inclusive, em um patamar muito próximo de doutor Hélio, mesmo sem ter, no caso lá em Parnaíba, Zé Hamilton é o candidato sem palácio, porque ele não tem o apoio nem do Palácio de Karnak, nem do Palácio lá da Prefeitura de Parnaíba. No entanto, reúne condições de apoio popular para ter uma candidatura competitiva. Está no PSD, que é um ansíglo que garante ter todas as condições de dar a ele uma estrutura de campanha eleitoral para ele ser competitivo. E o Novo Francisco, como tem sido chamado, pré-candidato da base do prefeito Monsanto, ninguém, obviamente, vai discordar de que é um candidato competitivo, o prefeito Monsanto tem uma boa aceitação na cidade, naturalmente, vai ter uma capacidade de transferir votos que vai tornar o Novo Francisco bastante competitivo. Então, é um cenário acirrado, que não tem segundo turno, todo mundo vai empreender esforços logo nessa reta inicial de pré-campanha para alcançar a dianteira quando a campanha, de fato, começar. É interessante, Itácio Cruz, que é preciso admitir exatamente a força dos demais pré-candidatos. Por exemplo, tem um pré-candidato ligado ao governo do Estado, um pré-candidato ligado à Prefeitura, e o ex-prefeito Zé Amilton, que apesar de não ter uma estrutura do tamanho das outras à sua disposição, mas é um nome lembrado, um nome conceituado, que tem sua marca na lembrança do Parnaibano. Ou seja, não dá para subestimar ninguém. É, Eliezer, curioso que é o duelo dos José contra o Francisco, né? José Amilton, o doutor L também tem primeiro nome José, contra Francisco Emanuel. Eu diria, Eliezer, que é uma eleição ainda, um cenário muito indefinido no litoral, e que a gente deve ter, principalmente por parte do Palácio de Karnak, uma estratégia que vai ter que ser montada daqui até julho. A gente vem destacando aqui, é uma eleição de turno único, uma eleição de tiro curto, e por mais que alguns especialistas digam que não, a candidatura de José Amilton e de doutor Hélio, quando a situação se aprofundar, quando a situação se acirrar, que a gente chegar lá na campanha no final de agosto, a gente vai ter bem definida a parcela do eleitorado, que é do Palácio de Administração lá de Paraíba, que é de Monsanta, e aqueles que são do Palácio de Karnak. Então, assim, se não se definirem agora, quando chegar lá no período da campanha, que se acentuar a próxima eleição, eu tenho certeza que Monsanta e seu grupo político vai definir bem qual é o seu eleitorado. Então, é um desafio. Eu acho que duas candidaturas da base de Rafael favorecem o candidato de Monsanta, e eu não sei se Rafael irá, como fez em Oeiras, remover a ideia de duas candidaturas para unificar em uma. Mas, pelo que a gente conversa em bastidor, a candidatura de José Amilton, que tem o nome, como o João dizia, muito forte dentro do município, é, sim, uma candidatura que incomoda tanto o doutor Hélio quanto o Francisco Emanuel. Porém, como eu disse, quando a máquina da prefeitura, quando a eleição se acirrar, quando a gente chegar próximo a outubro, e a gente tiver o time da prefeitura de Panaíba em campo, essa divisão pode ser decisiva para uma derrota do bloco aliado ao Palácio de Karnak. Ezequiel, a própria deputada Gracinha tem sido lembrada como potencial candidata ao governo em 2026. É importante essa etapa da eleição municipal para o projeto estadual se consolidar? Muito importante, Eliezer, exatamente. Porque você só consegue colher os frutos de 2026 se você plantar a partir de agora em 2024. E é isso que está acontecendo. Toda a oposição está trabalhando justamente nisso, porque o que aconteceu nos anos passados não pode se repetir também agora no ano de 2024. A gente apontou aqui que o Partido Progressistas veio de um aumentado. O número de prefeituras em 2016 eram 40, em 2020 aumentou para 84, agora está em torno de 60. Mas aí a meta ali do senador Ciro Nogueira é ampliar, pelo menos até mesmo voltar ao número de cadeiras para que continue como o maior número de cadeiras nos executivos municipais por todo o Piauí. E o que é plantado a partir de agora é exatamente nisso. Por quê? Porque você plantando a partir de agora você vai poder ter bons resultados durante a campanha eleitoral no ano de 2026. E no caso, o senador Ciro Nogueira, ele afirmou que o nome de Gracinha Monsanta por ser uma parlamentar que ali está mais ferrênia na oposição. Temos outras pessoas na oposição, mas que não colocam a vista, né? As suas opiniões sobre o atual governo. Não fazem, de fato, essa oposição. Já a Gracinha Monsanta, não. Ela já faz essa oposição mais ferrênia. Há o governador Rafael Fonteles, há também a prefeitura de Terezinha. Ela fala sobre outras coisas. E justamente por conta disso, o Ciro Nogueira já faz essa visão. Ele é visionário em relação à disputa do poder executivo estadual no ano de 2026. Até ele colocou durante o anúncio da pré-campanha de Francisco Emanuel que Gracinha Monsanto poderia ser uma boa escolha para 2026. Porque, como a gente já comentou aqui, Ciro Nogueira já está alçando outros voos. Isso, mas a nível federal. É bem salutar informar isso, porque há essas informações que Ciro Nogueira não vai disputar o governo do Piauí aqui no Piauí em si, mas em si, talvez, em outras localidades pelo Brasil. E, claro, tem que continuar fazendo esse reforço ao nome de Gracinha Monsanto e, claro, aqueles que querem somar a oposição aqui no Estado. Gracinha Monsanto também falou sobre essa hipótese de contar com o ex-prefeito Zé Hamilton ao lado de Francisco Emanuel, ou seja, no grupo do atual prefeito Monsanto, lá em Parnaíba. Vamos ouvi-la. Ele é um incógnito, é isso que eu estou dizendo. Na prática, na prática, ninguém sabe se isso é só hoje, porque não tinha essa lacuna e o outro candidato é muito antipático também. Aí é complicado. Se fosse só Zé Hamilton e ele, eu acho que o Zé Hamilton ia ficar na rede e ganhava, porque tem a rejeição do outro. E não tinha outro. Agora a situação mudou. Eu não tenho como lhe dizer se a partir de agora Zé Hamilton consegue manter essa musculatura ou se ele desce, porque ele está há muito tempo sem ser testado na UNA. E é difícil a gente dizer nomes que às vezes são conhecidos, mas que há muito tempo não foram testados na UNA, se isso é bom ou se isso é ruim. João Magalhães não descartou a possibilidade de fazer essa aliança. Há um diálogo, certamente. Zé Hamilton, é bom lembrar, não votou em Rafael Fonteles, votou em Silvio Mendes nas últimas eleições. Então abre precedente ali para uma conversa, para um diálogo com o grupo de Monsanta, já que ambos militam aí neste campo da oposição ao governo do Estado na cidade de Parnaíba. Uma, de certa forma, um nome complementa o outro, tendo em vista que Zé Hamilton é conhecido, mas, como disse a deputada Gracinha, não disputou as últimas eleições lá na cidade de Parnaíba. Novo Francisco é o contrário, né? Ainda está sendo conhecido pela população parnaibana. É um técnico que vem da gestão de Monsanta, ainda não disputou nenhuma eleição, vai para a campanha, contando com o apoio da estrutura da prefeitura de Parnaíba, liderada aí pela deputada Gracinha e pelo prefeito Monsanta. Há uma possibilidade, sim, de diálogo. Militam, de certa forma, no mesmo campo. Agora, resta saber se Zé Hamilton ou se Zé Hamilton tem interesse em abrir mão dessa disputa. Até porque, para ele manter um capital político, é preciso que ele fique aparecendo, né? Sendo apresentado para a população de Parnaíba. Muito bem. E o Partido Unidade Popular, o P, também deverá lançar um candidato à prefeitura de Parnaíba. E, segundo o presidente da sigla, aqui no Estado do Piauí, o ex-vereador Pedro Laurentino, o nome que vai ser lançado lá é o único da esquerda. Para ele, o pré-candidato do governo lá não representa essa ala ideológica da esquerda. Vamos ouvir Pedro Laurentino. O partido deve lançar candidatos em dois municípios, os dois principais municípios do Estado. A pré-candidatura de Santiago Belisario em Teresina e a pré-candidatura do professor Idealmar Cavalcante em Parnaíba. Companheiro de luta, companheiro professor da UESP, sindicalista, e que é o único candidato de esquerda naquele município. Então, nesses dois municípios, a UPE vai marchar e marchar, quer dizer, para sair bem maior do que entrou e para fazer a diferença, colocar a pauta do povo no centro da discussão eleitoral. O doutor L lá em Parnaíba não é considerado um candidato de esquerda por vocês? De maneira nenhuma. Esquerda nenhuma. O doutor Hélio é um candidato do MDB, é um candidato apoiado até pelo PT, mas que está coligado com o que tem de mais tradicional na cidade de Parnaíba. Repito, o único candidato de esquerda que tem em Parnaíba é o companheiro de Delmar. O PSTU não tem candidato, o pessoal não tem candidato, o PCB não tem candidato, apenas a UPE que vai procurar com o agregado toda a esquerda de Parnaíba para fazer frente à oligarquia que tem naquela cidade. Tácio Cruz, uma quarta pré-candidatura em Parnaíba, também com a sua proposta alternativa. Como a gente falou semanas anteriores, a linha da unidade popular é bem direcionada a uma esquerda urbana, uma esquerda de cidades grandes, principalmente a questão da moradia, a questão do transporte, do acesso ao emprego, então por isso teremos essa candidatura. Eu acho que se perguntar para o doutor L se ele é de esquerda, ele vai dizer que é de centro-esquerda, porque ele é ligado ao MDB, ligado ao Partido dos Trabalhadores. Então eu acho que ele vai discordar de Pedro Laurentino, mas a sigla se posiciona, a unidade popular se posiciona, se com pouca viabilidade eleitoral, ideologicamente, acho que tanto Teresina quanto Parnaíba o partido está bem aliando. Leães, algum outro nome pode ser lançado também para essa disputa, João? Tem um nome também do Democracia Cristã, do empresário Erivelton Fontenelle. Ele também está na disputa pela prefeitura da cidade de Parnaíba. Há uma cidade grande, obviamente muitos nomes devem se colocar à disposição da população no pleito eleitoral. O Ezaquiel, quando você está numa cidade que não tem segundo turno e vários candidatos de oposição são lançados, favorecem a situação, que pode fragmentar esse voto de oposição. Demais, demais, demais. Quando você não tem ali uma eleição propriamente dita polarizada, com dois nomes em si, por conta que essas cidades, ali com pouco menos de 200 habitantes, 200 mil habitantes, como não tem segundo turno, prejudica por conta disso. Porque como você tem mais de uma pessoa, mais de dois nomes disputando o maior cargo executivo da cidade dificulta e favorece mais a situação por conta até mesmo das questões avaliativas da cidade. Por exemplo, o nome de Monsanto é bem avaliado lá na cidade, ele fazendo aceno ou não ao ex-presidente Bolsonaro ainda é bem avaliado lá na cidade e por conta disso há fortes informações ali dos bastidores que o novo Francisco, Francisco Emanuel, possa vir se sair bem durante o pleito municipal deste ano. mas ali outros três nomes com outros três nomes que vêm disputar esse cargo majoritário lá na cidade de Parnaíba auxilia sim e muito a base do prefeito Monsanto, porque você tem ali uma divisão de votos. Se você tem essa divisão de votos, a população então não sabe que nome vai escolher. E aí fica nesse caso, né? Quanto mais divisão de votos tiver, mais fica fragilizado o pleito lá na cidade. Eu gostaria aqui de reconhecer, parabenizar a professora doutora Nadine Nogueira, eleita pela consulta acadêmica, pela eleição interna lá na Universidade Federal do Piauí, a próxima reitora da instituição. A primeira reitora, a primeira mulher a ocupar esse cargo de comando junto à administração superior da Universidade Federal do Piauí. Ela obteve mais de 6.600 votos, quase 50% dos votos válidos. Está aí ela e o candidato a vice que foi eleito. Professor Edmilson, chapa 2, eleita para a gestão da Universidade Federal do Piauí. Lembrar que os nomes, os nomes serão ali encaminhados à presidência da República, uma lista tríplice, os três nomes, naturalmente, que se candidataram. O presidente da República pode escolher qualquer um dos três. Mas, historicamente, o presidente Lula tem escolhido o mais votado. Nos seus governos foram assim. Ele respeita o resultado que sai das urnas na instituição. Pois não, João? É desse campo político, vinculado ao presidente Lula, ao ministro da Educação. Então, pelo que a gente coletou nos bastidores, não deve ter surpresa e a professora Nadir, de fato, deve ser consolidada como a próxima reitora da instituição. Não há, aparentemente, motivos para uma surpresa. Então, aqui, deixar o nosso reconhecimento à professora Nadir Nogueira e toda a chapa, toda a equipe, o vice, aqueles que colaboraram, torcer para que a Universidade Federal realmente tenha um futuro cada vez melhor.